O Pula É, vence o chaleiro a beber, o Pula É, vence o chaleiro a beber, o Pula É. Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando uma semana, uma semana importante pro Vasco, já que o time venceu fora de casa no sábado, o Brasil de pelotas de virada por 2x1, e agora vamos ter duas partidas importantes. Mas claro, antes eu peço pra você dar o like nesse vídeo, é muito importante ajudar o nosso trabalho, é só clicar no curtir, se inscrever no canal, que também é importante, acionar o sininho das notificações, seguir a gente nas redes sociais, arroba a Vascaína, Twitter, Facebook, Instagram, e claro, compartilhar esse vídeo. É só copiar o link e jogar lá nos seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, chame a galera Vascaína pra cá, porque aqui a gente dá sempre muita informação, muita novidade, em relação ao clube de regatas Vasco da Gama, que como eu disse, tem duas partidas importantes essa semana, na quarta-feira contra o Havaí, e no sábado contra o CRB. Ambos os jogos serão em São Januário, e por isso o Vasco precisa, por exemplo, conseguir duas vitórias, seriam seis pontos importantíssimos pra darmos um salto na tabela de classificação. Ontem terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e o Vasco agora ocupa a 11ª colocação com quatro pontos. Mas para a partida de quarta-feira, o Vasco não vai poder contar com dois personagens importantes, o técnico Marcelo Cabo e o seu auxiliar Gabriel Cabo. Ambos foram expulsos após a partida, depois daquela confusão contra o Brasil de Pelotas, e a gente informou no nosso boletim a ver ontem de manhã, você que não viu, o card tá passando aqui em cima. E o time será treinado, pelo menos na beira do campo, por Fábio, o segundo auxiliar do treinador. E o Vasco vai ter mudanças pra essa partida contra o Havaí. Já já eu te conto aqui nesse Bom Dia Gigante. E antes de falar do Vasco, vamos falar sobre o nosso adversário de quarta-feira, o Havaí. O time ontem perdeu para o Brusque por 2x1, e olha, há uma pressão muito grande em cima da equipe, que foi campeão catarinense, mas mesmo assim está vivendo um momento complicado. São três jogos na Série B e apenas um ponto. O técnico Claudinei Oliveira está sendo muito pressionado, a torcida já pede até a sua demissão. Mesmo assim, o treinador falou após a partida contra o Brusque, colocou, por exemplo, a culpa no cansaço, já que o time do Havaí, além do campeonato cartarinense, teve essas três partidas na Série B e foi eliminado semana passada para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. O treinador disse que as últimas partidas deixaram o time ainda mais cansado e por isso teve essa derrota para o Brusque. E ele também falou sobre dois desfalques importantes para essa partida de quarta-feira, dois jogadores experientes, o zagueiro Betão, ex-Corinthians, e também o atacante Júnior Dutra, ex-Vasco, que também não estarão liberados para essa partida contra o Vasco. Mesmo assim, o treinador falou sobre essa questão do cansaço na coletiva de imprensa e disse que vai vir com o melhor que ele tiver para cima do Vasco, já que precisa muito de pontuar na Série B do Campeonato Brasileiro, já que a pressão é muito forte. Agora é trabalhar para ganhar o próximo. Esse jogo não volta, não vai dar para entrar em campo de novo e jogar. A gente tem que procurar descansar os atletas e botar o que tem melhor contra o Vasco. A gente não tem a possibilidade de poupar muita gente, trocar jogadores, porque o resultado não está nos possibilitando isso. A gente vai com força máxima e esperamos conseguir os três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco inicia o planejamento visível, usando essa partida de quarta-feira, sete horas da noite, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, contra o Havaí em São Januário. O time deve ter mudanças para essa partida, até porque há uma expectativa muito grande que sejam reincorporados dois jogadores importantes que não foram com o time para Rio Grande do Sul, o lateral esquerdo Zeca e o capitão Leandro Castan. Se esses dois jogadores estiverem liberados e prontos, devem ser titulares da equipe. Com isso, o time do Vasco, com algumas situações que podem ser complicadas para o treinador, deve ser o seguinte. O Vanderlei no gol, o Léo Matos na lateral direita, Hernando e Leandro Castan e o Zeca na lateral esquerda. No meio campo, uma grande dúvida. Michel e Rômulo, quem vai ser o primeiro volante? Ou então, os dois jogadores atuando juntos, já que Galarça não foi bem e o Juninho também corre por fora, já que entrou bem no segundo tempo e pode ser titular nessa equipe. Ou seja, Juninho, Rômulo e Michel ficariam com duas vagas nesse meio campo, além de Marquinhos e Gabriel na armação do time. Lá na frente, provavelmente, devem ser mantidos três jogadores, Léo Jabá, Gabriel Peck e Germancano. Só que o Morato, que também fez gol, também briga para tentar voltar ao time titular. Tudo isso vai ser colocado ainda em relação principalmente ao treinamento de amanhã no CT do Almirante para definir a equipe que entra em campo contra o Havaí na quarta-feira. E ontem, no nosso Boletim A V Especial de domingo à tarde, o Flávio Dias trouxe uma informação muito importante, você que não viu, o card está passando aqui em cima, sobre um possível interesse do Vasco em repatriar o atacante Rossi. No próprio vídeo, o Flávio Dias explicou que é uma situação muito complicada, muito difícil, até porque, por exemplo, o Rossi foi titular do Bahia ontem na derrota por 1x0 para a equipe do Internacional. Só que, no final do dia, o lateral direito Caio Tenório causou um grande frisson nas redes sociais. Você está vendo a imagem que ele postou no Instagram, junto com o Rossi, um emoji, tipo, rezando para que o jogador volte para o Vasco. Pelo menos ficou nesse enigma. Mas a gente ratifica aqui que é muito complicado mesmo a volta do Rossi. Essa informação que chegou até o canal Atenção Vascaínos informa o seguinte, como o Vasco procurava um meia com as mesmas características de Marquinhos Gabriel e não conseguiu, aí sim partiu para um plano B, um jogador de ponta com velocidade para reforçar o elenco. Tanto que o próprio Marcelo Cabo, na coletiva de imprensa após a vitória sobre o Brasil de Pelotas, falou da importância de Marquinhos Gabriel nesse elenco, por ele ser um jogador único nas mesmas características que o Vasco tem hoje no elenco. Confere só. O Marquinhos é uma grande âncora da nossa equipe. Ele é o grande articulador, a cabeça pensante no meio campo. Por coincidência, o Marquinhos sai contra o Madureira, a gente tem uma grande partida, uma grande vitória. E o Marquinhos volta na titularidade hoje, a gente volta a vencer. Por que eu insisto com o Marquinhos o mais possível dentro do jogo? Para que a gente saiba que dele pode sair uma jogada diferente. O Gabriel, meu filho do banco, quando a gente estava pensando nas trocas, e ele foi contundente para mim, dizer que o Marquinhos tinha que ir até o final, que ele faz o improvável, aquilo que todo mundo pensa que ele vai fazer de uma maneira, ele faz outra. Como ele achou o Morato no segundo pau, que faz o gol da vitória. Então o Marquinhos é de uma importância muito grande, e parabenizar nosso departamento médico, fisiológico e fisioterápico, porque prepararam muito bem o Marquinhos para que ele voltasse hoje, e num campo que é um pouco pesado, um campo de jogo de imposição física, bem competitivo, ele suportou o jogo e nos ajudou muito nessa empreitada, nessa vitória de hoje, muito importante para o Vasco da Gama. E agora aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a CBF anunciou arbitragem para esse jogo de quarta-feira entre Vasco e Havaí. Quem apita o jogo é esse cara aí, Marco Aurélio Fazecas Ferreira, de Minas Gerais, auxiliado por Marcos Vinícius Gomes e Fernanda Landreia Antunes, ambos de Minas Gerais. E o atacante Caio Magno está de volta ao Vasco da Gama após o término de empréstimo ao Botafogo de Ribeirão Preto. O jogador, irmão de Tales Magno, não deve ser aproveitado pela atual comissão técnica, e o Vasco deve sim emprestar novamente o jogador. E olha, você lembra dele? O argentino Damian Scudeiro, esse que você está vendo aí na foto, que protagonizou um dos momentos mais pitorescos da história do Vasco, quando foi anunciado no final de 2017 pelo então presidente Eurico Miranda, como presente de Natal? Então, ele ontem anunciou nas suas redes sociais o fim de sua carreira. Aos 34 anos, Scudeiro jogou 20 partidas pelo Vasco e fez apenas esse gol que você está vendo aí na vitória por 2x1 contra o Rezende, o único gol de Scudeiro pelo Vasco. E aí, vai deixar saudades? Hum... Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relogioeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma informação importante envolvendo o zagueiro Dedé. O compromisso do canal Atenção Vascaínos sempre é trazer a informação verdadeira para você que está aí do outro lado. E durante todo esse fim de semana, a gente ficou buscando informações sobre um possível retorno de Dedé ao Vasco, já que o nome dele foi muito especulado essa semana, e por isso a gente traz aqui a informação que a gente conseguiu nesse fim de semana. Por exemplo, o Dedé segue no Rio de Janeiro treinando de forma particular e forte para voltar a jogar futebol. E ele está muito perto de estar liberado fisicamente para voltar a jogar de forma profissional. Outra situação que o Dedé está muito perto é de resolver a sua situação contratual com o Cruzeiro. Assim que ele resolver essas duas questões, o Dedé vai voltar a ouvir propostas para jogar ainda em 2021. Mas por enquanto, não há nada, principalmente do Vasco. Mas pessoas próximas ao Dedé nos passaram a seguinte informação. Ele ficou muito mexido com o carinho que recebeu no clube durante a sua visita à Vasco TV na última terça-feira, em aniversário do título da Copa do Brasil de 2011, e também, principalmente, com as mensagens recebidas pelos torcedores pedindo a sua volta ao clube. Mas a gente confirma. Nesse momento, Dedé espera resolver a situação dele com o Cruzeiro e estar clinicamente apto a voltar a jogar futebol profissional. Aí sim, ele vai ouvir as propostas. E o Vasco, com todo esse sentimento no coração de Dedé, pode ter saído na frente. Que bom dia, gigante! Foi esse recheado de informações histórico, com muitas notícias para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então eu reforço os pedidos, dá o like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Faça esse vídeo chegar a todos os vascaínos, porque aqui tem muita notícia. E também, siga a gente nas redes sociais, arroba a vascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A Jéssica Duarte faz um trabalho muito bacana. E também tem o nosso segundo canal, o Avemás. O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, feito pela Jéssica Dias. São as duas Jéssicas que estão brilhando aqui no canal Atenção Vascaínos. E tem também o nosso clube de membros. Você que até agora não é, clica aqui embaixo, seja membro do canal e você, inclusive, pode participar de uma live. Hoje, por exemplo, a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos, com muitas informações e uma resenha do jeito que você gosta. Grande abraço, ótima segunda-feira. Eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante, tentando me recuperar, porque hoje foram muitas notícias e quem sabe amanhã também eu trago novidades para você. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti